Olá a todos o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald este é mais um os melhores o top 10 deste canal e então este é mais um top 10 agora parece que há mais top 10 do que nunca e vai ser um top 10 de iniciação o que é que quer dizer com isso até agora por acaso tem mais ou menos a ser desse tipo e é então os melhores jogos introdutórios menos conhecidos é verdade podemos falar sobre jogos introdutórios mas isso talvez já esteja muito batido Catan Carcassone e vamos bater mais ou menos na mesma Stone Age vamos bater sempre na mesma Ticket to Ride vamos bater sempre nas mesmas coisas nos jogos introdutórios mais conhecidos que também são sem dúvida dos melhores mas este vai ser diferente é os melhores jogos introdutórios desconhecidos ou pouco conhecidos mas primeiro vamos fazer aqui um pequeno à parte porque temos que mais ou menos ver e discutir entre nós o que é que são jogos introdutórios são jogos simplesmente que introduzem pessoas aos jogos podemos chamar então a maior parte deles porque podemos meter esse tipo mas não é isso que eu pretendo bom então jogos familiares jogos para crianças também introduzem as famílias e tal para coisas também não é bem isso que eu pretendo agora andam aí um termo que é é o welcoming games os jogos que dão as boas vindas a este mundo podem ser mas também não é bem isso que eu pretendo eu pretendo que eles sejam realmente introdutórios não só introdutórios aos board games e este mundo fantástico não é ao mundo dos board games modernos como também são introdutórios a mecanismos que permeiam e que estão incluídos na grande parte destes board games modernos é isso mesmo que eu pretendo não só uma introdução aos board games modernos como uma introdução aos mecanismos dos board games modernos portanto são os melhores jogos introdutórios de mecanismos e de board games menos conhecidos assim se possa dizer e então vamos já começar com o número 10 e o meu número 10 é o Razzia este é um jogo originalmente da David games é um jogo para 2 a 5 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos e é da Sofia Wagner e então este é um jogo que pode ser mais ou menos conhecido mas é pouco conhecido principalmente fora de Portugal e de Espanha é muito pouco conhecido este jogo que é super divertido é um jogo familiar mas é introdutório ao Dice Placement é verdade é um jogo que introduz mesmo crianças que conseguem jogar isto 6 ou 7 anos que conseguem jogar este jogo e ensina este jogo Dice Placement é e que utiliza então os dados cada jogador vai ter um conjunto de dados que vai rolar e vai colocar estes dados nos espaços e cada espaço quando completo de dados vai fazer ações e normalmente é adquirir comida porque nós vamos ser ratinhos uma família de ratinhos vamos ter de adquirir um maior número de comida 25 pontos em comida mais precisamente e cada espaço de ação adquirir comida coloca comida dentro dos saquinhos porque só o saquinho é a comida que está dentro do saquinho é que conta para os pontos faz este tipo de ações mas este jogo introduz o Dice Placement então mesmo a crianças o que é extremamente interessante portanto número 10 o Rácia a jogos introdutórios de Dice Placement e o meu número 9 é o Majesty pois vocês dizem que é exatamente isso o Majesty é um jogo não muito conhecido é um jogo do Marc André que curiosamente tem um jogo super 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 conhecido que é o Splendor é verdade é um jogo introdutório é um dos mais conhecidos portanto não entram aqui de certeza é um jogo para duas ou quatro pessoas com sete ou mais anos de idade e durante 20 e 30 minutos então este é um jogo introdutório pouco conhecido acreditem de draft de cartas e tablo building portanto este então faz introdução a quem não sabe jogar de draft de cartas e tablo building é extremamente simples de jogar este jogo é adquirir uma carta simplesmente podemos adquirir uma carta mais cara ou mais barata depende de onde vamos colocar então onde a carta está colocada no mercado temos que apanhar esta carta a primeira de todas é grátis a segunda temos que colocar um trabalhadorzinho antes a terceira temos que colocar um trabalhador na segunda e na primeira etc 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 esse mecanismo portanto também introduz esse tipo de mecanismo interessante utilizado em outros jogos e depois é só simplesmente tirar a carta e adicioná-la ao nosso tablo que dependendo de onde ela vai vai fazer uma ação especial as ações especiais são simples basicamente é ganha-se pontos ganha-se pontos com a carta que se mete naquele sítio ou maior parte delas depois tem uma espécie de quem tem mais cartas daquele tipo ganha pontos no final do jogo por o maior cartas desse tipo a mais e pronto o jogo é um jogo introdutório sem dúvida é um jogo super simples tirar uma carta é um jogo super rápido que diz aqui 20 minutos 20 minutos joga-se na boa este jogo 30 minutos com explicação e é uma explicação que pá o mecanismo é tão simples que explica-se em 30 segundos explicar as cartas e o que cada uma das cartas faz é que demora um pouco mais card drafting the table building este majesty e o meu número 8 é o bíblios é um pouco conhecido é um pouco conhecido mas já passou o seu tempo e aqui em portugal poucas pessoas conhecem este bíblios é a minha escolha de jogo pouco conhecido de introdutório a leilões é a verdade isto é um jogo de leilões que tem na verdade duas partes nós somos tipo monges cupistas que estamos a fazer transcrições e temos que adquirir obras livros e o jogo então comporta-se com duas partes a primeira parte nós vamos ver uma carta e vamos adquirir uma carta uma espécie de card drafting com um tuitos muito interessante porque nós vamos então oferecer as cartas às outras pessoas ou então vamos ganhar uma carta para nós oferecer cartas às outras pessoas com algum pouco para elas escolherem e ou então passar a carta para a próxima fase aí tem aqui um tuitos muito chique de umas coisas muito interessantes este bíblios na primeira parte e na segunda parte é um leilão puro de vir essa carta as cartas vão sendo colocadas para a outra fase vão então ser leiloadas nesta fase segunda fase vão se virando cartas e vão dizer assim eu vou dar dinheiro ou cartas por esta por esta por esta carta que passei aí e até ou eu dou mais ou eu dou mais isto ou eu dou mais aquilo e pronto levo ou não levo é então um leilão puro na segunda fase e é um jogo muito bom por si próprio e que agora está completamente completamente out of the radar e fora do radar de muito boa gente e valia a pena vocês adquirirem um jogo para um jogo rápido e simples este bíblios então este jogo de 2 a 4 jogadores para 10 ou mais anos de idade e que dura mais ou menos 30 minutos é um jogo que junta a gestão económica para contratar trabalhadores e pôr trabalhadores a trabalhar em certos edifícios que eles próprios vão fornecer materiais e vão fornecer trabalho para construir as várias partes desse edifício e também tem uma forte componente de gestão de moedas e de dinheiro porque o dinheiro vai nos dar mais ações para fazermos nos turnos portanto nós temos que gerir muito bem o nosso dinheiro para contratarmos trabalhadores que são eles que vão construir os nossos edifícios mas também precisamos de dinheiro para nos dar mais ações que nos vai deixar fazer mais coisas no nosso turno este jogo muito giro o The Builders que é um jogo sem dúvida pouco conhecido principalmente por aqui então meu número 7 The Builders e o meu número 6 é o Little Town este então um intro de Worker Placement este jogo de 2 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e que dura mais ou menos 45 minutos e é The Yellow é então um jogo de introdução ao Worker Placement porque é um jogo super simples e nós colocamos um trabalhadorzinho no local, num quadrante, num espaço no tabuleiro que nos vai dar um determinado tipo de recursos e depois vamos usar estes recursos para construir edifícios assim num ambiente medieval portanto é um jogo super simples que é sem dúvida introdutório mas que introduz então as pessoas ali um pouquinho ali à gestão de recursos e principalmente ao Worker Placement portanto é este Little Town que é divertido, muito simples, que dá para jogar com crianças e com adultos que sabem pouco jogar estes jogos e não é muito conhecido sem dúvida Little Town o meu número 6 e o meu número 5 é o Thebes Este é um jogo do Peter Prince é um jogo da Queens Games e é um jogo de 2 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade durante 60 a 90 minutos Este é um jogo que também já está esquecido basicamente no tempo e é um jogo pouco conhecido agora neste momento sem dúvida e é um jogo introdutório porque introduz a duas coisas Uma que é o Set Collection porque o objectivo do jogo é adquirirmos vários artefatos de vários locais arqueológicos para fazermos as exposições e ganharmos pontos com isso e é um jogo também de gestão temporal sem dúvida, é um gestão temporal introduz e talvez seja um dos melhores mesmo sendo introdutório um dos melhores de gestão temporal então este jogo vamos ser arqueólogos que vamos ter que andar por Europa adquirir conhecimento e recursos para depois irmos para os vários locais de escavação arqueológica como a Palestina, como a Babilónia, como o Egipto, a Grécia e vamos então escavar e a gestão temporal está em duas partes a primeira parte é que cada vez que fazemos um movimento nós perdemos tempo e vamos nos aproximando do final do jogo e o outro é que temos uma gestão temporal também a fazer as escavações dependendo do conhecimento que temos, dos recursos que temos nós vamos escavar mais ou menos tempo para adquirirmos mais ou menos artefatos arqueológicos portanto é um jogo muito interessante, muito giro com esta gestão temporal que está ali no borderline introdutório sendo ver este, sim, o meu número 5 no meio da tabela está muito bom e o meu número 4 é o Stellium este sem dúvida apanhou muito vocês desprevenidos e desconhecidos deste jogo da Ankama é um jogo de 2 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade de mais ou menos 30 minutos e é a minha introdução à formação de padrões mas não uma formação de padrões qualquer nós vamos ser deuses não sei se deuses mas entidades cósmicas do início do universo estamos a criar o universo e vamos colocar vários corpos celestes no universo estrelas, buracos negros, cometas, planetas, o que for vamos colocar nos vários sítios e vamos fazer padrões com esse tipo de corpos celestes e temos pequenas cartas de contratos também podemos dizer que pode ser uma espécie de introdução talvez aos contratos para então fazermos uma introdução a este jogo de formação de padrões com lindos berlindes cada corpo celeste tem um berlinde de cor diferente e de brilho diferente fica lindo na mesa e tenho a certeza que a maior parte de vocês não conhecem este Stellium mas deveriam conhecer-se gostam de jogos abstratos de formação de padrões onde o próprio tabuleiro vai rodar para depois acomodar o padrão que nós queremos e fazê-lo se calhar não está de uma forma mas quando rodamos ele fica e ganhamos esse contato esse objectivo, fazemos esse objectivo é sem dúvida um jogo muito giro que eu gosto bastante e é o meu número 4 o introdutório a jogos de criação de padrões deste Stellium e o meu número 3 é o Santiago de Cuba vocês dizem então mas isso não tem já prémios e tudo como assim é desconhecido mas este jogo já está perdido na memória e portanto passou para mim a ser um jogo desconhecido para vocês e aí também é seu interesse estar-vos a conhecer os jogos que estão desconhecidos, desapareceram do mapa e este é um deles que eu acho que vale muito a pena este Santiago de Cuba é um jogo introdutório super simples e é o meu jogo introdutório para rondelle é verdade, é um jogo onde vamos ter um carrinho, fazer uma rondelle à volta deste Santiago de Cuba desta cidade onde vamos adquirir vários tipos de recursos, vamos andar à volta e nas várias lojas e nos vários locais e vamos fazer portanto um contacto com os vários cidadãos desta cidade de Santiago de Cuba e vamos adquirir citrinos, vamos adquirir vários tipos de recursos e vamos também transformar recursos básicos em recursos manufaturados ou industrializados para depois exportarmos nos barcos cada barco tem recursos que necessita em um determinado número cada um nós vamos lutar para enviar um maior número de recursos para ganhar pontos de vitória este Santiago de Cuba é um jogo que eu acho que é um jogo introdutório sem dúvida é um jogo que já está basicamente esquecido por muitos e é o meu introdutório a rondelle que está muito giro porque nós também podemos pagar dinheiro para avançarmos mais portanto é um jogo sem dúvida muito giro e este Santiago de Cuba o meu número 3 já no topo da tabela e o meu número 2 é o quadrópolis é um jogo da Days of Wonder que é conhecida é uma das suas empresas mais conhecidas mas é um dos menos conhecidos desta empresa é do François Gardon ou Gandon e é um jogo para dois ou quatro jogadores com oito ou mais e é o meu introdutório a City Builder e tem uma versão familiar que ainda fica mais simples tem uma versão extra que dá um bocadinho mais de escolhas um bocadinho mais de variedade mas a versão familiar é super simples é um bom introdutório a um City Builder porque temos poluição temos problemas de população e ao mesmo tempo vamos colocar tentar colocar edifícios em sítios certos para ganhámos pontos de acordo com aquilo que estamos a colocar portanto também é uma espécie de introdutório a Tile Lane portanto é o meu intro um pouco já para também pôr esquecido este quadrópolis não muito conhecido sem dúvida é um jogo que dá para jogar na boa familiarmente é muito interessante sem dúvida com grandes componentes como era o normal de The End of Wonder mas já está desaparecido na memória das pessoas e vale muito a pena ter se gostam de a City Builder se gostam de introduzir alguém a City Builder assim mesmo a mecanismos que outros City Builders mais difíceis possuem este também quase que possui e faz um bocadinho de mímica a esses mas de uma forma bem mais simples portanto o meu número dois quadrópolis e o meu número um é o Sanssouci é um jogo de dois a quatro jogadores para oito ou mais anos de idade e dura mais ou menos entre 30 a 45 minutos e é um jogo do Michael Kisling e vocês dizem tudo mas se há pessoa conhecida e designer conhecido nos board games é o Michael Kisling e é assim a senhora que somente com o seu companheiro de design o Alphonse Kramer e é um jogo da Ravensburger também o que faz o jogo mas é um jogo que nunca teve a sua devida a atenção é desconhecido por muita boa gente e é um jogo também já esquecido na memória é um jogo que já está já foi para trás é um jogo de vamos lá ver não é de 2014 portanto é um jogo que já foi desaparecido aparece aí e será pintado de vez em quando em um que outro mas este jogo sem dúvida está bastante esquecido é um jogo espetacular é um produtório ao meu Tile Lane não é mais difícil que o Carcassonne na minha opinião o Carcassonne há um bocadinho mais um bocadinho mais que o Carcassonne talvez mas não é muito mais porque o Carcassonne tem aquele problema de campos tem aquele problema de coisas tem alguns problemas para as pessoas conseguirem perceber bem 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 este também tem um bocadinho principalmente quando vamos andar para baixo explicar onde é que eles podem avançar as personagens nós vamos então adquirir peças de um jardim que é o jardim de San Suzy vários tipos de ornamentos de jardim e vamos colocar esses ornamentos em sítios certos em colunas certas em cores certas colunas certas porque temos que fazer colunas para fazer avançar os nossos novos nobres o jardim que eles iriam visitar o jardim e onde eles param nós ganhamos esses pontos é um jogo muito bom é um jogo que eu gosto bastante é um jogo que é um jogo introdutório é um jogo que já está também esquecido na memória e que eu resolvi então escolhê-lo como meu número 1 é um jogo que eu acredito que jogar Carcassonne depois jogar este as pessoas vão quem percebe-me também vai perceber este sem dúvida e pronto é então o meu número 1 o San Suzy estes então foram os melhores jogos introdutórios não conhecidos, pouco conhecidos, não direi desconhecidos mas pouco conhecidos ou já esquecidos talvez alguns deles e que se tornaram então pouco conhecidos com esta vaga de pessoas sempre a entrar neste fabuloso mundo portanto são jogos que eu acho que devem merecer e creio que a maior parte deles ainda se conseguem adquirir facilmente portanto são jogos que introduzem eu como disse logo nisso e fiz isso até ao final introduzem não só aos jogos de tabuleiro como introduzem a mecanismos mais do que isso portanto eu acredito que um jogo introdutório não é um jogo que só introduza a este mundo e também tem que fazer mas são os jogos que introduzem os mecanismos utilizados neste mundo e que faz com que as pessoas depois queiram ou quando vão jogar outros jogos já tenham noções de mecanismos utilizados nos board games melhor portanto não é só um party game qualquer, não é só um roll and write não é só um jogo para crianças, é um jogo que introduza vários tipos e jogos que introduzem vários tipos de mecanismos que são utilizados nos outros grandes jogos, nos outros jogos reconhecidos e nos outros jogos de tabuleiro deixam de ser importados e já passam a ser leves, já passam a ser leves, médios e pesados e muito pesados portanto é então este o meu top 10, os melhores jogos pouco conhecidos que introduzem algo introduzem mecanismos, introduzem as pessoas aos jogos de tabuleiro especialmente os mecanismos desses jogos de tabuleiro e deste fabuloso e pronto, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo Tchau